Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com essa água micelar com ácido hialurônico da Derma Chen. Derma Chen, eu acho que é assim que fala. É só continuar a compartilhar essa resenha rapidinha, super rapidinha aqui com vocês. Vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vou fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais, tá bom? Então vamos lá que eu vou compartilhar com vocês rapidinho nesse vídeo. Eu retirei minha maquiagem antes de lavar o rosto, eu retirei minha maquiagem com essa água micelar da L'Oreal Bifásica, lavei meu rosto com esse sabonete de vitamina C da Garnier. E agora eu vou aplicar a água micelar da Derma Chen com ácido hialurônico e assim que é a minha rotina noturna de skincare. E agora eu vou aplicar a água micelar da L'Oreal Bifásica, a água micelar da L'Oreal Bifásica, a água micelar da L'Oreal Bifásica e a água micelar da L'Oreal Bifásica. E agora eu vou aplicar a água micelar da L'Oreal Bifásica.